Olha, nós viemos da reunião e todo mundo sabe que terça-feira é ponto facultativo, mas não é ponto facultativo para a gente ficar em casa. O objetivo do ponto facultativo foi porque queremos todos nós na inauguração e em tudo. Então também não poderia fechar uma escola. Ah, eu vou fechar a escola. Então quando é ponto facultativo, fechou tudo. Não é um ponto facultativo, foi emendar a segunda, porque a segunda é normal. Conclusão, todos nós terça-feira lá. O que vai ser ter? Vai ter a rota do presidente, só que nós lutamos assim. O povo não vai acompanhar tudo, que vocês sabem. A concentração é em frente ao batalhão, está sendo tudo calçado, tudo organizado, que precisamos de todos. Ah, eu não posso ir, eu trabalho de tarde. Nosso horário, igual foi falado, é oito horas e sendo que uma coisa de emergência pode se passar, porque o dia que a gente precisa, eles também sentem. Então, quer dizer, que hora que vai terminar? Não sabemos. Então nós estamos articulando com o Carlos, a Fabiana, com tudo, que é o padrinho da escola, que vamos sair com ônibus daqui, o mais tardar nove horas. Ele tem um outro ônibus, que o pessoal sabe também, o pessoal do carro, que é de onze horas, mas é o pessoal da saúde, assim. Nós precisamos, porque eu e a Fabiana temos que estar na escola nova, como todos os diretores vão ter que estar na escola onze horas. Então nós vamos marcar uma faixa de oito, vamos fazer um café. É, oito horas, marcar aqui, porque vai servir um café, né? Porque vai vir todo mundo no vapor, eles vão dar tempo pra ficar bem em casa, então todo mundo vai tomar um café aqui. Então, lá, o prefeito já viu a questão de almoço, vai ter almoço, porque eu creio que ele vai estar lá... Eu não sei, acho que ele não passou o horário legal, porque vocês sabem que ele não passa uma rota, mas não precisa que não vai passar direitinho, com tanto detalhe. Onze horas nós temos que estar dentro da outra escola, enquanto vocês vão instalar com as faixas, esse terreno que ela falou em frente, vai tudo direitinho. Mas nós vamos distribuir a camisa pra vocês, vai ter almoço, vai ter tudo direitinho. E vocês vão ficar ali representando a escola, vai ter a faixa que nós vamos deixar pra vocês. Mas, assim, nós precisamos, obviamente, da presença de todos os funcionários. Olha, e outra coisa, gente, como ele falou, ele falou assim, eu quero boné, eu quero... Ele falou outra coisa, eu quero camisa pra todo mundo. Mas faz que não dê pra todo mundo. Ah, eu consigo vestir a Vânia, dá uma camisa, a Vânia tem um boné e uma bandeira, um exemplo. A Mariana só consegue a camisa. Tipo assim, o Vânia falou, gente, olha, não é prioridade. Não vamos deixar a nossa equipe criar tudo pra gente ficar na frente. A gente precisa... E outra coisa, essas faixas que vai ser feitas, a gente ainda tem que batalhar muito. O lugar pra fazer essa faixa. Essa faixa tem que ser arrevantada, mas vamos fazer vergonha... Da educação. Da educação. Na hora que quiser que tiver uma música... Mas olha o bom... Não, por quê? Nós vamos voltar já. E até apalhar com a gente. Na hora que estiver tocando aquelas vinheta, aquelas músicas, aí a escola levanta a faixa. Na hora que qualquer pessoa do falante for falar, abaixa a faixa, porque quem tá lá atrás também, tem que querer ver também. Tchau, tchau.